Olá, meu nome é Shakatier, são os Star Xamã, o Xamã das Estrelas, e vamos continuar a conversar sobre este oráculo. O oráculo dos provérbios xamânicos de Shakatier. Uma série de provérbios que vêm da sabedoria ancestral, e não só, da sabedoria contemporânea, que se baseia obviamente nessa linhagem de transmissão energética de ideias e ideais que são o objeto de trabalho deste oráculo. Este oráculo pretende ser uma ajuda, um apoio, uma ferramenta de trabalho para o aumento da autoconsciência de cada um de nós, e um meio de não nos agarrarmos apenas às consequências, apenas aos efeitos, mas procurarmos a consciência das causas, do percurso, do caminho que é feito até o acontecer. Nós sabemos que o futuro é criado, e que nós somos co-criadores nesse futuro, daí que o nosso papel enquanto co-criadores desse futuro, será um papel que será melhor desempenhado, se nós o fizermos com a consciência, com o conhecimento das causas e dos efeitos, e do nosso livre-arbítrio em escolhermos, de facto, quais as causas e quais as consequências pelas quais optar. A maneira de trabalhar com este oráculo é muito simples, é baralhar, invertendo as posições das cartas e do próprio baralho, fazendo faces com caras, caras com faces, para cima, para baixo, e depois, quando sentirmos que é o momento, é, tentando não olhar para o baralho, tentando escolher qual momento em que paramos, ok? Surgiu uma capa, e então tiramos a capa, 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 e saiu uma face, uma face invertida. Se fosse uma face direita, seria uma vantagem relativamente à questão que colocamos. Como é uma face invertida, é um desafio, algo que poderemos trabalhar para o melhor autoconhecimento da questão que colocamos. Então, esta carta é um provérbio lambi e que diz Busque sabedoria, não conhecimento. Conhecimento é sobre o passado, sabedoria é sobre o futuro. De facto, este é um provérbio bastante aplicável aos dias de hoje, em que todos, enquanto sociedade, somos levados a procurar o conhecimento. O conhecimento é algo que se aprende nos livros, é algo que se aprende no sistema, não só no sistema educativo, mas também no sistema religioso, no sistema social, no sistema económico. Portanto, é algo que nos é dado pela sociedade, é algo que nos é transmitido pela civilização. A sabedoria é algo que tem a ver com a nossa experienciação direta das questões. E quando nós temos a capacidade de experienciar diretamente as questões, temos, de facto, a sabedoria. O conhecimento é algo que se aprende dos livros, é algo que vem do passado, que é bom, que nos sustenta, que nos faz criar os pilares, mas sobre as quais assenta a sabedoria. E a sabedoria é a nossa experienciação, é o nosso sentir, precisamente, das causas e efeitos que falávamos há pouco. E, segundo este provérbio, ao buscarmos sabedoria, obviamente, que é buscar a experienciação, é buscar o conhecimento através da prática, através do sentir da verdadeira ação, do estar integrado na ação. Então, o conhecimento, quando eles dizem que o conhecimento é sobre o passado, tem a ver com as experiências de outras pessoas que tiveram no passado, com aquilo que outras pessoas, sejam elas ou não gurus, sejam elas ou não líderes, sejam elas ou não referências históricas, mas é sempre sobre as experienciações que as pessoas tiveram no passado. Mesmo quando falamos de experienciações no presente, estamos a falar de experienciações de outras pessoas. Então, a sabedoria é a nossa experienciação, e a nossa experienciação cocria o futuro. Daí, a intenção desta carta, quando está divertida. Significa, então, que devemos investir mais nas experienciações das situações que queremos, de facto, tomar o controle das situações que queremos criar, cocriar. Muito obrigado pela vossa atenção. Até à próxima.